Saudações pessoal, aqui o doutor Exatas, hoje nós vamos para uma aula, uma sequência de aulas sobre Excel. Então essa é a aula 1, nós vamos falar sobre o básico. Então, o que nós veremos? Preenchimento através de fórmula, função soma, função média, aritmética, e função desvio padrão, dados amostrais. Para isso, vamos pôr o seguinte problema. Na célula A1, começar com o valor 1 e de 1 em 1, preencher até a linha 5 da coluna A. Na célula B1, começar com o valor 10 e de 5 em 5, preencher até a linha 5 da coluna B. Após isso, calcular a soma dos valores da coluna A na célula D2, a soma dos valores da coluna B na célula D3, a média dos valores da coluna A e B nas células F2 e F3, e o desvio padrão dos valores das colunas A e B nas células H2 e H3. Bom, para isso, nada mais óbvio que utilizar o Excel. O Excel é uma planilha eletrônica, ele tem esse formato. Aqui nós temos as colunas, aqui nós temos as linhas. O primeiro item é o preenchimento de alguns valores aqui na coluna A. Eu tenho que começar em 1 e terminar na linha 5 de 1 em 1. Então, eu quero 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, está preenchido. No entanto, essa forma, ela é rápida neste caso, mas imagine o problema que eu tenha mil linhas, 10 mil linhas. Isso aqui vai ficar demorado. Uma forma de fazer isto é utilizando o auto-preenchimento. Como? Eu posso digitar o 1 aqui, o 2 aqui, selecionar as duas células, com o mouse aqui, no canto inferior direito, perto do número 2. Clico e arrasto até a linha 5. Ele auto-preenche. No entanto, desta forma tem um problema. Porque se eu altero o primeiro valor aqui, somente o primeiro foi alterado, esses outros não foi. Se existe um padrão, se existe uma lógica entre estes números, eu preciso de um auto-preenchimento, mas através de fórmula. Então, como que eu faço? O problema era começar em 1 na célula A1 e depois de 1 em 1 até a linha 5 da coluna A. Então, eu vou utilizar uma fórmula matemática. Para inserir fórmulas, eu aperto o sinal de igual, a tecla igual do teclado. E como eu quero que esta célula A2 seja preenchida em função da célula anterior, eu vou escrever a célula anterior. Veja que mudou de cor a célula A1, porque está me mostrando que esta célula foi selecionada. E eu quero que seja o valor da célula anterior mais 1. Então, 1 mais 1, 2. E eu quero fazer isso automaticamente até a linha 5. Então, com o mouse no canto inferior direito aqui da célula A2, onde tem a minha fórmula, que eu posso notar aqui. Aqui eu só tenho o valor 1, que foi digitado. Aqui eu tenho uma fórmula. Então, eu clico, seguro e arrasto até a linha 5. E aí me preencheu com os valores até a 5. Se eu mudar aqui para 10, todos os outros são alterados automaticamente. Mas o problema estava, começa em 1 e vai até a linha 5, de 1 em 1. A coluna B deveríamos começar com o valor 10 e de 5 em 5 até a linha 5. Novamente, de modo análogo, a coluna A, eu vou selecionar a célula B1. Mudou de cor aqui. Só que eu quero de 5 em 5. Então, eu quero 10, 15, 20, 25, 30. Deste modo, 10 mais 5, 15. Com a célula B2 selecionada, mouse, canto inferior direito, clico, seguro, arrasto. Pronto. 10, 15, 20, 25, 30. De 5 em 5, começando em 10. A outra parte do problema, pedia para a gente calcular a soma dos valores da coluna A. E na célula D2. Então, célula D2, coluna D, linha 1, 2. Está aqui. Quando eu seleciono a célula, veja que a cor aqui da coluna D mudou e da linha também. Mostrando de modo mais fácil a localização de onde está selecionada a célula. Olha. Então, cada vez que eu clico em uma célula diferente, ele sempre muda de cor a coluna e a linha. Então, na célula D2, eu quero a soma desses valores da coluna A. Como que eu posso fazer isso? Bom, se é uma soma, então eu quero que ele execute um cálculo igual. Vou selecionar A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Enter. 15. No entanto, este modo funciona. Mas imagine para mil linhas. Não vai ser fácil digitar isso daqui. Um jeito de se fazer isso é através da função soma. Eu quero que ele some. Então, eu aperto igual e digito soma. Aparecem várias opções aqui. Mas eu quero somar todos os números em um intervalo de células. Então, vou utilizar esta forma. Soma. Abro parênteses. Aqui eu tenho que colocar o primeiro valor. Que primeiro valor da coluna A? Então, o primeiro valor da coluna A está na célula A1. A1. Ele mostra aqui selecionado. Dois pontos. Porque ele vai somar do primeiro A1 até alguém. Quem é este alguém? O último valor aqui. Que está na célula A5. Então, A5. E veja que forma um retângulo aqui selecionando todos os valores que eu quero somar. Fecho parênteses. Aperto. Enter. E eu tenho, então, a soma dos valores da coluna A. Para me organizar, eu vou colocar soma da coluna A. Farei o mesmo com a coluna B. Igual. Soma. Primeiro valor. B1. Veja. Ele já mudou de corzinha aqui. Vai até. B5. Forma, então, o retângulo com todos os valores que eu quero que somem. Fecho parênteses. Enter. 100. Para me organizar, soma da coluna B. A outra parte era para nós calcularmos a média dos valores da coluna A. Na célula F2. Então, célula F2. Como eu quero média, eu começo com igual e digito média. Vamos ver se apareceu. Vários tipos de média. Esta primeira média aqui, ele aparece uma informação sobre ela. Retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes, matriz ou referência que contém números. Se eu quiser outro tipo de média, eu posso com a setinha do teclado movimentando para cima e para baixo e ele vai dando as informações de cada tipo de média. Mas, no meu caso, lá do problema era a média aritmética. Então, o que eu faço agora? Termino de digitar. Média. Abre parênteses. Primeiro número. Está aqui. Célula A1. Dois pontos. Vai até onde? A5. Fecho parênteses. Essa é a minha média. Vai me organizar. Média. Coluna A. Agora eu quero a média da coluna B na célula F3. Eu posso inserir fórmulas também clicando aqui no Fzinho de inserir função. No entanto, eu prefiro digitar porque no dia a dia, trabalhando com o Excel, você gasta menos tempo digitando as funções. Uma vez que você já conhece as funções e como inseri-las, é muito mais rápido digitá-las. Então, igual, média, abre parênteses, primeiro valor, está na célula B1 e vai até B5. Fecha parênteses, Enter. Média 20. Um outro cálculo que ele pede para nós fazermos é sobre o desvio padrão na célula H2 dos valores da coluna A. Então, H2 igual, desvio padrão, é o que eu quero calcular, de uma amostra. Então, eu vou começar digitando. Desvio. Já aparecem várias informações. Só que aqui, veja, essa primeira opção está escrito desvio médio. Não é isso que eu quero. Eu quero o desvio padrão de uma amostra. Será que é este? Calcula o desvio padrão a partir de uma amostra. É este. Nós temos aqui o desvio padrão a partir de uma população. Mas eu quero de uma amostra. Em uma outra aula sobre estatística, eu vou explicar a diferença entre o desvio padrão amostral e populacional. Então, DESV. Mas e agora? O que eu faço? Continuo digitando do jeito que está aqui. Desvio pad bom. Desvio padrão de uma amostra. Desvio padrão de um Mi versus uma amostra. Desvio padrão de um Mать. Desvio padrão de uma amostra. Abro parênteses. Desvio padrão de um M' tiden. Primeiro valor A1. Último valor 1. Último valor, A5. Fecho parênteses. Entre. Este aqui é o desvio da coluna A. Agora vou fazer a mesma coisa, desvio, coluna B igual, desvi, pad, ponto A, A de amostra, abre parênteses, primeiro valor da coluna B, B1, o último valor vai até a linha B da coluna 5, fecho os parênteses, ENTER. Bom, o problema foi resolvido, eu ainda posso, se eu quiser, somar aqui essas duas colunas, não é pedido no trabalho, não no problema, mas eu posso fazer aqui, soma coluna A mais coluna B. Como eu posso fazer isso? Várias formas, primeiro, igual, isso é inserção de fórmula, a soma da coluna A está na célula D2, a soma da coluna B está na célula D3, então, feito isso, ENTER. Soma D1, 115. Posso fazer da seguinte forma, soma, primeiro valor, estava aqui, A1, vai até onde? Bom, como eu quero coluna A e B, meu último valor termina aqui na B5. Olha, o tamanho do retângulo que ficou aqui, todos os valores que eu quero que some, tem que dar 115, e deu. Posso ainda, se eu não quiser, coluir muito a minha planilha, ou eu preciso somente o resultado das somas das colunas, em vez de escrever soma da coluna A em uma célula, soma da coluna B em outra, fazer isso aqui direto. Então, igual, soma, só que eu vou fazer essa soma só da coluna A, A1 até A5. Essa é a soma da coluna A, mais a soma da coluna B, B1 até B5. Então, veja, duas cores aqui, tem que se organizar desse modo. A coluna A está nesse retângulo aqui azulzinho, e as letras aqui também estão em azul. Já a coluna B está em vermelho, aqui a letra e os números estão em vermelho. Esta soma tem que resultar em 115. Então, onde eu posso utilizar isso? Nossa, é uma coisa simples, alguns podem dizer. Mas média e desvio padrão de uma empresa, eu posso utilizar para determinar, por exemplo, o meu gasto máximo e o mínimo, baseado em seis sigma. Se eu imaginar que essa coluna A seja os meus custos com higiene pessoal, Então, eu tenho no mês de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, uma média de três com os gastos de higiene. Se aqui a coluna B for alimentação, então eu tenho um gasto médio de 20 e um desvio padrão de 7,9. Então, eu posso determinar aqui qual é o gasto máximo que eu posso ter e qual é o gasto mínimo que eu posso ter em um determinado mês, baseado nos dados que eu tenho de meses anteriores. Então, dá para fazer muita coisa. Vocês viram aí que a aula foi tranquila, foi rápida. Espero que tenha ajudado. As aplicações são inúmeras. Compartilha, dá um like. Voltaremos com mais vídeos logo, logo. Abraço, pessoal.